Erros na entrega de correspondências, povo tá gritando, mas não é gritando num local só, não, de vários pontos de cidade, porque nunca ocorreram tantos erros, pessoas recebendo cartas que não são suas. O que será que tá acontecendo, hein? Ai meu Deus, hein, como o Correio está perdendo qualidade, né? Fiz o contato com a Marta. Ô Marta, por exemplo, me conta a sua história, porque a sua história me parece que serve apenas pra ilustrar a história de dezenas de pessoas que nos procuraram nesses últimos tempos, dizendo, olha, tô recebendo carta que não é minha, o que que eu faço? Tá certo? Marta, me conta a história, qual que é o problema que você enfrenta? Bom dia. Bom dia, Ana Galena. O problema é o seguinte, eu moro aqui no Trabim da CDHU, o carteiro quer se ver livre das cartas, então ele enfia tudo na minha caixinha. Eu já levei no Correio da 36, dois dias depois a carta no meu portão de novo. Aí eu falei, deixei eu levar até o centro, né? Fui lá, falei com o encarregado deles, ele fez um X em cada carta, isso foi na sexta-feira. No sábado, olha as cartas da minha caixinha outra vez. Quer dizer, você tá recebendo o carteiro pra se livrar das cartas, tá jogando tudo na sua carta de correspondência? Isso. Isso não é normal. E aí, como você sabe, né? Você não pode rasgar, você não pode queimar, porque é crime destruir correspondência alheia. Agora, você usa o bom senso e não destrói, né? Mas tem muita gente que simplesmente, não é minha... Ela é cidadã, né? Então, quer dizer, tem cidadã, tem nego que chegou correspondente que não é dele, não conhece e ainda abre pra ver o que tem, né? Dane-se, pode então. Ou então rasga e simplesmente deixa o cidadão... Agora, essas cartas que você recebe aí, são de pessoas próximas ou pessoas distantes de você? Não, eu nem conheço. Sabe, ele quer se ver livre, ele enfia. Então tem coisa pra pegá-lo. É, alguma coisa no correio, é, conta de luz, conta de telefone, ele toca tudo lá. Então, eu já resolvi várias vezes no correio. Aí, eles voltam de novo pra minha caixinha. Agora, qual que é a explicação que o pessoal dá a você no conselho? É o carteiro que é relapso mesmo? Qual que é a justificativa deles pra você? Porque não adianta só fazer o X na carta, né? Tem que tomar uma atitude, dizer o seguinte, olha, qual que é a região... Você passou tudo isso pra pessoa no correio? Eu passei, passei, falei pra ele, olha, quem ganha pra entregar essas cartas é ele, eu não vou ficar gastando dinheiro de ônibus pra vir trazer isso daqui. Não, o cara pode ficar sossegado aqui, eu vou falar com ele. Aí, no sábado, dois dias depois, as mesmas cartas que ele riscou na minha caixinha. É porque a gente... Estranho, né? Mas o endereço, ele vem grafado? O seu endereço ou vem o endereço correto da pessoa? Eu acho que ele não vem o endereço de outra pessoa. Então, ele não acha e é onde que ele se desfaz dela, na minha caixinha. É isso que eu digo pra você, porque existem carteiros e carteiros, né? Porque na minha casa, por exemplo, na região que eu moro, o carteiro trabalha perfeitamente. Nunca entregou carta que não era minha e nunca deixou de entrar, não tenho reclamação nenhuma. Tá certo? Todas as pessoas que eu tô mandando uma correspondência a você, a correspondência chega no horário certo, chega dentro do prazo. Quer dizer, então, me parece que existem carteiros e carteiros. Então, tem alguns que são dedicados e tem outros que realmente não tratam da profissão como deveria tratá-la. Tá certo? É verdade. Então, olha, por favor, a gente gostaria, viu, de, inclusive, reunir aqui mais pessoas. Se você tem problema, escreva, mande aqui, porque a gente vai fazer um trabalho junto com a direção do Correio aqui em Aranaquara, dos Correios, e com certeza nós vamos corrigir essa rota.